Viva a Gern floresta Viva a Gern floresta Viva a Gern floresta O que é que há? Boa Bom, ele está Desenso entre e a Pra que vai ser a capacidade Vem, 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 vem Para eu abrir a tua dica Log несколько anos Você vai se bandeira, vamos ver Hoje vamos abrir! Uma Birokáquita Para eu bairro Seu no preta estáаботado Criá dentro da essay Vocês é nem caia, nem dia nem bela, vocês é nem ida O cupo que me dama, vai no meio de nave O cupo que me dama, vai no meio de nave Bom, puxi, e vamos ouvir E chate, e dá-te nascer Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui O que é isso? O que é isso? O que é isso?